Jogue a Igola e faz com papai Jogue a Igola que você fazer com papai Ela vai fazer sopa? Ela vai fazer papai Faz doci, faz doci. Faz doci. Faz doci. Faz doci. Faz doci. Faz doci. Eu só falta um herói porque ela vai dormir bastante. Faz docinha, faz docinha. Faz docinha, faz docinha. Fala pra vovó que você fez a cama do seu bear. O que você fez? Você fez a cama do ursinho? Ai, que belezinha! A Bel fez a cama do ursinho. A Bel está fazendo papá, viu, Bel? Viu, Bel? Vai fazer papá, tá bom? Olha lá, papai. Olha lá, papai. Olha lá, papai. Oi! Oi, papai. Oi, papai. Pai docinha, pai docinha, pai docinha, Maria. Pega as argolas aí pra mim ver. Joga a argola pro papai ver. Cata a argola. Quem que vai catar a argola? O papai não sabe, a Bel sabe. Você vê, papai? A Bel sabe jogar a argola e cata. Cata a argola aí pra mim ver. Vamos ver. Joga a argola. Você vê? Você vê, papai? Ela vai catar. Você vê? A Bel vai catar. Vamos ver. A boquinha, a boquinha. A boquinha, a boquinha. Que jeito que faz? Que jeito que faz? Não pode tomar água. Não pode beber água, vai. Vai. Isso. Que jeito. Que jeito.